Hoje aqui no estúdio a gente conversa sobre depressão, um assunto necessário, um tratamento revolucionário, na verdade, acessível pra gente aqui no Vale do Paraíba, através da Vale Infusões. A doutora Natália Belsuzari, ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse tratamento de depressão. Obrigada doutora por vir aqui, explicar um pouquinho desse assunto que muitas vezes foi banalizado, porque as pessoas entendiam depressão como uma falta de ânimo, falta de uma vitamina, e a gente sabe que a depressão é considerada um dos principais fatores de risco mesmo pra saúde mental das pessoas e pra saúde física, né doutora? Sim, com certeza. Quando a gente fala sobre depressão, depressão é uma das doenças, todas doenças, não somente psiquiátricas, que são muito incapacitantes, né Lucas? Então a gente precisa atuar na remissão desses sintomas, pra pessoa poder ter qualidade de vida, pra ela poder se relacionar melhor, pra poder trabalhar. Então é muito importante a gente buscar alternativas quando as principais não funcionam. É interessante que a Vale Infusões quis até trazer esse toque pra gente, falar desse tratamento que é muito bacana, nesse mês de setembro, porque existe a cor amarela no mês de setembro, como esse atenção mesmo à saúde mental, não causando, não chegando no triste suicídio, que é um assunto que a gente sempre tem que trazer mesmo, né? Pensar um pouquinho, você já falou de trabalho, vida social, quais são as limitações dos tratamentos convencionais pra depressão, aquela depressão grave. Sim, sim. Bom, antes de mais nada, vou contextualizar uma situação pra você. De todos os pacientes pra depressão que a gente trata, 30% não vão responder aos antidepressivos normais, que são aqueles serotoninérgicos e duais, né? Sertralina, fluxetina, citalopran. Então, imagina, Lucas, 30% deles não vai responder, isso é um dado estatístico. Então, o que a gente faz com esses pacientes? Quando a gente não consegue atingir uma remissão, a gente precisa buscar novas vias, novos tratamentos, e é isso que a psiquiatria vem desenvolvendo atualmente, né? Nos últimos 5, 10 anos, todos os estudos, pipeline da farmácia, vem atrás de novos mecanismos, né? Pra gente poder realmente atingir esses 30%, é muita gente. Então, com certeza, você, Lucas, conhece uma pessoa que faz tratamento, usa antidepressivo, faz certinho, faz psicoterapia, mas mesmo assim não responde. Eu conheço, e aliás, é a perguntinha pra você participar com a gente da enquete, pra você responder, lá no nosso WhatsApp, tá bom? 12997167989. Você tem depressão? Ou conhece alguém que tenha depressão? Você vai responder hashtag sim, hashtag não. Lembrando que quem participa da enquete não é identificado, tá bom? Então, você pode participar tranquilamente, sem medo de ser exposto ou exposta, pra gente entender como que é a dinâmica nossa com esse assunto tão importante. Eu tô aqui com o Instagram da Vale Infusões aberto, por quê, gente? A gente vai falar agora de um tratamento que você encontra na Vale Infusões, que é um diferencial aqui no Vale do Paraíba, tá bom? É arroba Vale Infusões, pra você conhecer. Tem unidades aqui em São José dos Campos e São Paulo, ou seja, pertinho da gente aqui. Doutora, este é o nome que eu vou falar agora, é acetamina. Exato. Quero que você explique pra gente como que é diferente esse acetamina, essa substância, dos outros antidepressivos tradicionais que a gente conhece. Bom, vamos lá, né? Historicamente, a gente trata a depressão com os antidepressivos monoaminérgicos. Eles mexem naqueles neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina. Esses são tratamentos efetivos, tá? Não tem como falar que eles não funcionam. Eles funcionam sim, eles estão muito úteis, inclusive. Só que, como eu disse a você, 30% dos pacientes não vão responder ao tratamento de maneira adequada, e por isso a gente vai precisar de outras vias de abordagem. Então, a acetamina intranasal, ela foi aprovada recentemente aqui no Brasil e no mundo todo como uma das maneiras de se tratar a depressão quando não responde aos antidepressivos orais tradicionais. Entendeu? Só que não é uma medicação de via oral. Você precisa ir na clínica fazer a aplicação. É o soro? O que que é, doutora? Não, é uma aplicação intranasal, é um spray. Ah, um spray? Gente, que diferente. Muito diferente. Eu achei que fosse uma injeção, então não é. Não, é um sprayzinho. É um spray. Então, ele não é invasivo, é em dolor, é aplicado em clínicas, então tem suporte com o enfermeiro, com o médico, pelo menos tem que ter, né? Então, feito de maneira adequada, você tem supervisão, é uma aplicação que pode ser uma vez por semana ou duas, depende da indicação e do momento de tratamento do paciente, né? Mas é muito interessante porque não dispensa a necessidade do antidepressivo oral, você continua usando ele, mas tem uma eficácia rápida e sustentada. E quantas vezes na semana a pessoa precisa passar na varia infusões pra ter esse medicamento? Vai depender? Exato, depende da indicação. Então, porque a gente tem duas indicações clássicas, né? Da acetamina intranasal. Você pode aplicar ela pra ideação suicida, ou seja, a pessoa que tá com ideação, tá querendo fazer alguma coisa. Então, é um tratamento pra, digamos assim, abortar a ideação. Mas também pode ser usado como um agente pra melhorar a resposta do antidepressivo oral que a pessoa já usa. Então, depende da indicação. Se for pra ideação, aí tem que começar com a dose mais elevada, duas vezes por semana. Ou se for por uma depressão resistente, pode ser uma dose menor, uma vez por semana, duas vezes por semana, depende. Cada um vai ter uma indicação. Interessante a doutora falar isso porque conversando sobre setembro amarelo, a gente entendeu aqui no programa que a pessoa dá sinais, a pessoa fala que quer cometer suicídio, infelizmente. Então, você que tá passando essa situação na sua família, tá aqui uma solução que a Vale Infusões traz pra você. Esse medicamento pode ajudar, como a doutora falou, até cortar. Então, isso, decimal já pela raiz, tá? Tem uma perguntinha que a gente gravou, direto do açaí, pra doutora responder. Vamos lá, junto com a Águida. Gente, a Mara acabou de sair da academia e veio fazer compras. Quero saber da sua rotina de exercícios físicos. Você mantém uma rotina? É diário? Como que é? Sim, eu faço academia de segunda a sexta, né? Quando dá, se não, segunda a quinta. E, realmente, me faz muito bem. É bom, né? Eu vejo uma diferença muito grande no meu corpo. Enfim, é bom pra tudo, né? Vamos saber, então, qual é o papel da atividade física, independente se é academia, se é uma corrida, pra prevenir a depressão. Excelente pergunta. É, essas são medidas não farmacológicas para tratamento da depressão. Inclusive, gente, isso tá indicado nos guidelines, né? Então, já é uma indicação formal. Fazer atividade física, fazer psicoterapia, entram como adjuvantes da medicação. Tem situações que o exercício não vai ser suficiente, né? Psicoterapia não é suficiente. Então, depressões moderadas a graves, a gente já tem uma indicação clara aí de início de medicação. A questão é que, muitas vezes, os antidepressivos demoram, né? Quatro a oito semanas pra fazer efeito. A pessoa, às vezes, tem ideação suicida ou alguma situação, assim, urgente, que precisa de uma abordagem mais incisiva e rápida. Então, agora vem se estudando se a acetamina seria já um agente imediato, tá? Mas, inicialmente, tá indicado os tratamentos com antidepressivos orais. Tomara que seja, né, gente? Quanto mais ferramenta a gente tiver pra lutar contra a depressão, melhor ainda. Quero destacar que você que participar hoje com a gente, mandando uma perguntinha pra doutora aqui, pra Vale Infusões, você manda a sua pergunta com o hashtag circo, você concorre um par de convites, ouro, viu? Bem legal esse lugar, você vai sentar ali no Abracadabra Circo Musical. Manda a sua perguntinha, então, com o hashtag circo e você vai concorrer, tá? Doutora, só pra gente falar sobre, a gente tá falando de medicamento aqui, mas muitas vezes a gente precisa pensar nisso, que a depressão, ela precisa ser tratada com medicamento. As pessoas têm esse preconceito de, vou tomar medicamento, eu não vou, mas se o médico indica, é porque realmente é necessário, né? Que nem eu tô com dor de cabeça, ah, essa aqui dá pra aguentar. Mas se a pessoa tá com uma enxaqueca, ela precisa tratar com remédio, senão ela não aguenta, não é? Exato, com certeza. Isso tá muito bem claro, muito estabelecido. Inclusive, pra psiquiatria, o que vem se falando nos congressos, nos estudos e nos guidelines é, vamos ver o quanto essa pessoa está depressiva, né? É uma depressão leve? Será que a gente consegue fazer atividade física, consegue mudar estilo de vida, fazer psicoterapia e isso é suficiente? Ok. Mas quando é uma depressão moderada, uma depressão grave, a gente não tem muita alternativa. Precisamos abordar, ser mais incisivos, então a medicação tem esse momento, né? Olha que interessante. Então, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, a gente vai pro primeiro intervalo, mas antes quero reforçar pra vocês o contato da Vale Infusões, que é o lugar que você vai ter contato, então, tendo a prescrição do seu médico, a doutora pode até explicar pra gente como que a pessoa pode ter, usar esse medicamento também, tá bom? É, arroba Vale Infusões, no perfil do Instagram mesmo, se você vê aqui, bem no comecinho, por favor, Leone, só pra gente mostrar o pessoal de casa, bem no comecinho aqui, ó, tem ou a bio aqui, tá vendo? Tem o site, você aperta aqui, é bem fácil de entender, viu gente? Pra você ver os contatos, ó, Vale Papo, inscrição, pra você conversar com eles e entender todo o trabalho da Vale Infusões, tá bom? E o site também, valeinfusões.com.br, bem completo pra você conhecer. Aqui no estúdio, a gente recebe a psiquiatra da Vale Infusões, a Natália Abelsozari, pra explicar um pouquinho pra gente sobre depressão e esse tratamento que você encontra na Vale. Já passa os contatos da Vale Infusões e o site também? Bem, doutora, vamos falar um pouquinho então da importância da pessoa sair daquela caixinha que ela tá acostumada e até os médicos que prescrevem, os psiquiatras, né, tratamento pra depressão, sair um pouquinho desse medicamento de costume e explorar esses novos medicamentos que foram comprovados, que estão aprovados também pela ANS. Perfeito. Não somente a ANS, mas a gente tá falando a nível mundial mesmo, né? Outros órgãos reguladores estão aprovando. Bom, eu entendo que é muito importante porque, como eu disse a você, boa parte, um terço dos pacientes que tem depressão não vão responder. Então, em primeiro lugar, você vai deixar, você como psiquiatra, né, assim, o paciente mantendo o sintoma, não se recuperando, tendo pouca qualidade de vida, às vezes tendo um relacionamento ruim no trabalho, com a família, né? Então, eu acho que é, como médica, é um dever meu me atualizar e entender a importância e o impacto que tá tendo essas novas vias, né? Então, os tratamentos estão ficando avançados, graças a Deus, a gente tem alternativas. O que eu vejo também, muitas vezes, doutora, é que a gente se acomoda, né? Então, não vou falar dos médicos agora, mas também no nosso dia a dia. A gente tem aquela pessoa perto da gente que, às vezes, é ranzinza, ou sempre tá triste e acha que a pessoa é daquele jeito. E, na verdade, ela simplesmente não tá tratando, às vezes, uma doença que ela possa ter. Como a depressão, ou até outras, né? Não quero dar diagnóstico de nada. Por que que é importante e crucial a gente buscar ajuda, isso pra dar suporte pra essas pessoas e pra lidar com a depressão também? Nossa, é muito importante, porque muitas vezes essa pessoa, ela também não consegue nem se reconhecer de outra maneira, tendo uma qualidade de vida, se relacionando melhor, né? Tendo prazer com as coisas. Então, é muito importante a gente buscar se cuidar e olhar pras pessoas, às vezes, nosso convívio, familiares, né? Nossa, é um familiar que se relaciona mal, que é muito ranzinza, será que ele não pode melhorar e se relacionar melhor e, de repente, ter mais prazer com a vida? Porque a depressão, muitas vezes, não é só tristeza, né, Lucas? É uma perda de prazer, é falta de energia, indisposição, se relaciona mal, né? Se comunica mal. E, enfim, a gente tem que buscar alternativas mesmo. Por isso que a gente tá aqui em Setembro Amarelo, junto com a Vale Infusões, trazendo pra vocês até essa novidade de medicação, tá bom, gente? Vou colocar o site agora pra você conhecer. O site é bem completo também, é valeinfusões.com.br. Pode acessar lá, tenho certeza que você vai gostar bastante das informações. E tenho certeza também, você mandando mensagem aqui, o GC tá bem em cima. Você consegue colocar aqui pelo WhatsApp, tem aqui, olá, como posso te ajudar, tá vendo? Em verde, eles respondem pra vocês, pra tirar suas dúvidas. Agora, doutora, a gente vai ver o resultado da nossa enquete. A perguntinha pro pessoal em casa era a seguinte, você tem depressão? Ou conhece alguém que tem ou teve depressão? Bora ver, então, era hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, quem participou, 80% dizendo que sim. É um assunto que a gente precisa sempre tratar. Então, obrigado, Vale Infusões, por trazer esse toque aqui no programa também. Tem mais perguntinha com a Agda, direto do Açaí Atacadista. Vamos lá. Meu bate-papo agora é com o Rosildo, que vai dar um testemunho muito bonito. Viveu um momento não muito legal da vida, né? Não estava bem com a cabeça, com o coração, mas você procurou ajuda, né? Sim, procurei. E o caminho, na realidade, foi a igreja, né? Na realidade, o caminho espiritual, pra mim, foi o melhor. Vamos entender, então, o papel da religiosidade no processo de tratamento, né? De pessoas que estão sofrendo. A fé, né, amiga? Excelente toque. É importante também, né, doutora? É, esse é um tema que muitas vezes pode ser controverso, porque tem pessoas que não têm essa religiosidade tão desenvolvida, mas praqueles que têm, é um suporte, né? Como, por exemplo, a família pode ser um suporte quando existe um relacionamento legal, quando é uma família continente. Então, a religiosidade também pode ter uma função positiva, sim. Perfeito, doutora. Perguntinhas do pessoal de casa, obrigado pela participação. Quem mandar hoje pergunta com hashtag circo, vai concluir um par de convites pro Abracadabra Circo Musical, tá bom? Só mandar, então, pra gente aqui. A primeira pergunta que chegou é da Ana. Ela comenta que conhece alguém, fala que é a irmã dela, pediu até pra ser internada pra se curar. Ela toma remédio forte pra dormir e não faz efeito. Ela quer saber por que que isso pode acontecer, doutora. Tá. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é, tá usando certinho a medicação no horário correto? Tá tolerando essa medicação? Existem potencializações necessárias a serem feitas pra ajudar? Se ela já fez tudo isso e não tá resolvendo, aí a gente tem que pensar, será que essa paciente precisa de medidas alternativas? Fica esse toque pra você, essa perguntinha também, tá, amiga? A gente vai colocar aqui no GC os contatos da Vale Infusões, pra você que não conseguir adotar também, tanto o Instagram como o site, pra você ter essa conversa com eles e até entender sobre esse tratamento. Outra perguntinha que chegou é da Maria. Ela comenta aqui, boa tarde, minha amiga. As crianças podem vir a ter depressão? Com certeza. Só que as crianças manifestam de maneira diferente. É, qual seria pra gente ter um alerta aqui pro pessoal de casa? A criança para de brincar, a criança fica muito irritada, ela começa a cair no desempenho na escola, ela não manifesta necessariamente, estou triste, perdi a vontade de viver, não necessariamente isso. Ela vai manifestar através do sintoma da infância, que é o brincar, que é ir mal na escola. Até porque muitas vezes ela nem entende o que tá acontecendo. Se a gente é adulto, não entende, imagina uma criança, né? Com certeza. Outra perguntinha é da Adila. Obrigado, Adila, pela participação. Já teve depressão, seguida de síndrome do pânico. Passei por uma gestação e não pude seguir com a medicação. Passaram-se 11 anos, tenho ansiedade às vezes e alguns sintomas. É normal? Ou depressão? Tem cura com o passar dos anos? Boa pergunta. Bom, vamos entender melhor isso, né? Quando a gente fala somente da depressão unipolar, a gente tem episódios que, em tese, precisam terminar, né? Você tratou, melhorou, remitiu. Pode voltar a ter novos episódios, mas esses seriam novos episódios, tá? A gente tem que entender quais são os fatores mantenedores pra novamente aparecer. Ou se o diagnóstico tá errado. É, pode ser também. Mas diz que a gravidez, muitas vezes, por ter muito hormônio pra mulher, pode até ajudar na depressão, né? Mexe muito, muito. É um fator de risco grande pra depressão. O que pode também até piorar e causar depressão pós-parto, né? Sem sombra de dúvidas. Interessante. Obrigado pela participação. Agora, a Cris, tem perguntinha dela aqui. A pessoa que tem ferro baixo, abaixo do normal, pode ter depressão? Já ouvi isso, Cris? Pode, pode. Desnutrições, de um modo geral, né? Deficiência de ferro é uma delas. Então, o corpo começa a pedir arrego ali, né? Começa a faltar nutriente pra tudo, pro cabelo, pra unha, falta nutriente pro cérebro também, né? Olha que interessante. Mas tudo isso, gente, tem que fazer exame de sangue, né? Adivinhar e comprar na farmácia o que você acha que você precisa, né? Olha só, Maria José mandou pra gente uma perguntinha. Antidepressivo causa impotência sexual? Boa pergunta. O antidepressivo oral, esses tradicionais que a gente tá falando, eles sim podem causar uma queda da libido e o retardamento da ejaculação, tá? Então, só que isso também depende da dose, do quanto tempo ela tá usando. Perfeito. A gente tem falado muito de depressão nesse mês, porque tem a ver com essa perguntinha da Fabi, que ela fala o seguinte, hashtag ciclo, porque ela vai concorrer daqui a pouquinho. Boa tarde. Qual a relação da depressão com o suicídio? Total, né? Porque a neurobiologia, ela é muito parecida. Muitas vezes, um dos desfechos negativos da depressão é a ideação suicida. Ou seja, pode ocorrer um agravamento. Então, assim, eu diria que tem muita correlação. Perfeito. Tem mais uma perguntinha que chegou pra gente também, pelo nosso WhatsApp. Obrigado pela participação. Da Simone. Como orientar as crianças sobre depressão? Até a gente pensar nas crianças que têm pais com depressão e não entendem os pais. Porque isso também pode acontecer, né? Bom, depende, eu acho, do nível intelectual, da idade dessa criança, né? O quanto ela consegue compreender essa situação. Mas eu acho que o mais importante é estimular a criança a falar sobre seus sentimentos, o que ela tá passando de dificuldade. Porque eu acho que a partir disso a gente consegue introduzir um pouquinho mais sobre as emoções, né? O filme do Divertidamente é ótimo pra começar a introduzir sobre as emoções, né? Pra crianças e pra gente também. Quando eu vi o dois, eu vi o bichinho na ansiedade, eu falei assim, gente, agora entenda o que aconteceu com isso. A gente vai fazer o sorteio do circo, mas antes, eu quero só reforçar pra vocês aqui, olha, valinfusões.com.br. Esse é o site que você pode entrar pra conversar com eles lá, entender também esses tratamentos todos, né? Deixa o pessoal tá ligando aqui pra fazer pergunta. Pode mandar escrito. Obrigado pela participação de vocês. Mas entender esse tratamento novo, que vai ser bem bacana, então, você conhecer. Lembrando que fica aqui em São José dos Campos. Doutora, muito obrigado por vir ao programa. Obrigada. Trazer pra gente informação, algo novo, que pode transformar vidas. Obrigado mesmo. Obrigada. Sem sobra de dúvidas, né? Volte sempre. Transformador. Vamos pro sorteio? Rapidinho. Quem será a pessoa sortuda? Já pode colocar na tela, então, pra gente fazer ao vivo aqui. Dole uma, dole duas. Maria, parabéns. Obrigado pela participação. Produção, entre em contato com você. Amanhã o assunto é muito interessante também. Vamos ver? Eu sou o professor Fábio e nessa quinta-feira estarei no programa Falando Nisso para falar sobre a importância de atividade física nas diferentes faixas etárias. Conto com vocês. É tão importante. A doutora comentou, né? Que era bem bacana pra depressão, como uma maneira da gente até responder, né? Porque muitos hormônios são liberados quando a gente faz atividade física, né, doutora? Também, sim, sim. Então, a gente vai entender em todas as idades, como na criança, o que pode ser feito, o bebezinho, a adolescência, porque é importante também na fase adulta e na fase também dos idosos. O que o idoso tem que fazer? Será que a caminhada é suficiente? E a gente vai ter um evento muito bacana domingo, que é o Circuito Banho de Saúde. O pessoal da Companhia Atlética estará com a gente também. Obrigado pela companhia de vocês. Hoje um pouquinho mais curto, gente, que tem a primeira rodada da Liga da Europa. É a UEFA, né, que o pessoal fala. Você que curte futebol, então, e está assistindo a gente também pela primeira vez, seja bem-vindo aqui ao programa. Beijo forte pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.